E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês aí. Não esquece já, carimbar o dedo no like, metralhar o like aí pra nós, beleza? Então, estamos aqui pra desejar um feliz ano novo pra vocês. Que esse ano de 2019 aí seja um ano de realização na sua vida. Tanta gente que acompanha o canal aí tem vontade de ter sua motinha, né? Ter seu bem aí, lutando por isso. Então, que esse ano te concretize na sua vida, beleza? Galera, fazendo esse vídeo pra agradecer vocês aí, Cheguei mais nos mil inscritos, né? Graças a vocês aí, né? E além de agradecer vocês aí, né? Por isso, desejar também pra vocês um feliz 2019, né? Então, vamos lá. Como vocês veem ao fundo aí, né? Tem uma moto aí, uma CB300, né? Ano 2015. Muita gente que já me conhece, que já troca ideia comigo, acompanha o canal, já sabe que eu tô com essa moto já faz uns dois anos. Um pouquinho mais de dois anos, né? E a galera pergunta, Cadê a Burgman, mano? Vários vídeos da Burgman. Cadê a Burgman? Então, a minha Burgman, infelizmente, ela foi furtada, né? Dia 1º de abril, dia da mentira. Muita gente não acreditou, né? Quando eu postei no Face e tal. Mas, infelizmente, foi isso. Fui furtada no dia 1 de abril, cara. Então, galera. E foi assim. Eu fui cortar o cabelo. Entrei dentro da casa do amigo meu pra cortar o cabelo. Deixei a moto no portão da casa dele. Quando a gente voltou, a moto não tava mais lá. A moto tinha sido furtada. O cara catou a moto e roubou a moto, né? E, pra quem não sabe, eu fui ver a mensagem do ladrão no meu Facebook. Depois de 30 dias. Ele pedindo resgate, pedindo 500 reais. Mas já tinha passado mais de um mês. E eu também não conhecia a pessoa. Não conhecia nada, né? Então, você não dá o braço a torcer, né? Mas, infelizmente, o que aconteceu foi isso aí. Aí, tem um camarada aí que ele falou pra mim assim. Por que você não faz uma vaquinha, mano? Cada um dá um tanto aí. Pelo tanto de inscrito que você tem aí. Dá pra você comprar outra burguesa carburada, né, cara? Aí, eu falei pra ele. Ah, eu não gosto de fazer essas coisas, sabe, cara? Pegar o dinheiro de vocês aí. Pra mim poder fazer isso, né? Bem que a galera fala que ajudou muita gente e coisa e tal. Mas, eu, sei lá, eu acho melhor, tipo, eu me esforçar a trabalhar e correr atrás, né? E batalhar e comprar, né? Graças a Deus aí eu não tô a pé, né? Tem uma motinha, né? Dá pra mim trabalhar, tá legalzinho. Pra quem acompanhou o último vídeo do canal aí, viu que eu fiz um vídeo aí comentando, dando minha opinião aí sobre a Elite 125 da Honda, né? Pra quem não sabe, galera, eu já tive uma Honda Lead, cara. E aquela motinha de scooter foi bem melhor do que a Bergman, cara. Na real mesmo. Porque é uma motinha que nunca me deu problema, entendeu? E eu carregava gente aí de 100 quilos, uns caras grandes aí. E a motinha dava conta do recado, mano. A única falta, assim, que dava pra mim na Honda Lead, cara, era porque eu pegava muita rodovia. E eu pego muita rodovia, né? Eu trabalho em outra cidade, então eu sempre pego rodovia. Então, isso aí que ficava meio... Eu sentia ela meio fraca, né? Mas ela pra cidade, pra mim, acho que é a melhor que tem. Pelo espaço debaixo do banco ali, o baú dela ali, não tem outra, cara. Economia, a moto tá uns 40 por litro, né? Sensacional. E quando eu tinha a Honda Lead, cara, o que eu sentia nela era um pouquinho mais de... Faltava um pouquinho mais de potência, entendeu? E isso aí veio na Elite agora, né? O banco, o baú não é grande que nem o dela, mas tem aquele pouquinho mais de força, né? Os pneus são do mesmo tamanho. E é uma mecânica super confiável. Comigo nunca deu problema a moto. Eu passei pra amiga minha, a moto tá com 40 mil rodado com ela agora. E ela também nunca deu nada na moto, cara. Então, pra quem tá em dúvida, aí, se eu pensando em pegar uma outra scooter e tal... Até a galera pede pra mim pegar outra. Então, eu tava de olho nessa Elite aí, cara. Só que eu tava pensando em fazer um consórcio. Como eu respondi até a mensagem de um amigo nosso que comentou aí... A mais barata parcela tá 153, 80 vezes. Aí você fala, pô, 80 vezes é coisa pra caramba. Só que eu tenho que pensar num valor que eu vou poder pagar e que não vai pesar... Não vai pesar pra mim, entendeu? Tá pagando, né? Aí você fala, né? Pô, mano, mas... 80 vezes é muita coisa, né, cara? Então, você vai pegar a moto quando, né? Então, eu tava pensando em começar a pagar. E depois de um tempo, né? Alguns meses eu dava um lance lá de uns 3 mil reais. 4 mil, que é tipo o valor de uma burgma, né? Que você compra da carburada que eu tinha, né? E com certeza você pegar a moto, né, cara? Um amigo meu comprou uma Titan. Ele foi pagando uns 200 contos por mês aí da parcela do consórcio dele. E depois ele deu lá o lance de 4 mil. Foi contemplado, com certeza, cara. Então, se caso eu tiver meio pressa, entre aspas, de pegar a moto... Eu dou esse lance aí de uns 3 contos aí, né? E posso ser contemplado aí, tacar a motinha, pagando 150 contos por mês. Pra quem trabalha de carro, saber que você vai gastar aí, tipo, uns 300 contos por mês. Eu gastava isso, né? Quando eu ia trampar de carro. De moto, você gasta uns 100 reais. Então, nessa economia de combustível, mano, você acaba comprando a moto. E tá andando com a moto zera, né? Aquele painel dela. Tô louco aquele painel usando digital. Eu lembro que uma coisa que eu sentia muita falta, cara, era de um relógio no painel. Porque eu ia trabalhar, não sabia que horas que era. Não sabia se eu tava chegando atrasado, chegando cedo, entendeu? E aquele painel de elite lá, super completo, digital, com relógio e tudo mais. Eu tava pensando também, rapazes, em pegar uma Pop 100, Pop 110 no caso agora, né? Mas aquele pneuzinho dela lá, eu acho que ele é muito fácil de furar, entendeu? E ficar na rua aí, na mão aí, é complicado, né? Já aconteceu isso comigo, entendeu? Então, eu sei que não é fácil não ficar atrás de borracheiro aí. Agora, esse pneu já da Burgum, esses pneuzinhos, né? Sem câmara, eles são bem resistentes, cara. Lembro que furar era muito difícil, sabe? E também, quando você anda com macarrão lá, né? Aqueles coisinhas de CO2 pra dar enfada pra encher, né? Uma coisa que eu sempre tinha na minha scooter, debaixo do banco, Era um produto que ele vedava o furo. Se furasse, aí ele pegava, aplicava aquele produto, ele entrava direto no furo e vedava e eu continuava a viagem, né? Já tem vídeo no canal que eu faço a demonstração e mostro pra vocês. Tem um macarrãozinho também, que eu fiz também na Burgum, mas também tem no canal tudo aí. Então, é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês aí, que eu tive interesse aí e tal. E agradecer aí aos meus inscritos, né? Deixe seu comentário aí, deixe sua opinião, beleza? A gente tá fazendo uma grande amizade. Tem uma galera aí que tá no meu WhatsApp, tem uma galera que tá no meu Facebook aí. A gente tem uma amizade da hora, cara. Troca uma ideia e tal. Os caras falam as notas que ele pegou, os problemas que ele deu. A gente tenta um ajudar o outro e dá nisso aí. Tá beleza, galera? Então, um forte abraço pra você aí. Obrigado por ter assistido este vídeo. Falou, deixa um joinha, uma metragada no like pra nós aí. Tamo junto, beleza? Falou, até o próximo vídeo. É nóis, hein? Falou. A onda do momento aí, ó. A onda do momento aí, ó. Na pisadinha Joga igual assim E dança gatinha O sol